No domingo, os eleitores gregos regressam às urnas pela terceira vez este ano. Vão eleger os representantes das 13 regiões e 332 municípios. Um teste para o governo recentemente eleito, mas também para o principal partido da oposição, Syriza, que tem um novo presidente. As mais recentes sondagens mostram que os gregos continuam a ter como principal preocupação a subida dos preços em flecha e depois as catástrofes naturais, que podem ser elementos-chave no momento de votar. Tchau.